Já já, Arena Independência, América e CRB, estaremos nessa. Enio Lima, o garoto que marcou, vai dar o recado, o jogo é às treze e meia. Treze e meia da tarde, jornada esportiva começando às três. É a sequência da décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já teve a Chapecoense vencendo o Amazonas por um a zero na quinta-feira. O Santos perdeu de novo, hein? Quarta derrota seguida do Santos, ontem, para o Operário, um a zero, jogo em Ponta Grossa. E ontem também o Havaí fez três a dois contra o Guarani. Havaí que tirou do América Fabrício Calazans momentaneamente a liderança da competição. Um abraço, boa tarde, Calazans. Estou ligado, deixa comigo um abraço, boa tarde para você, Cirilo, para a nação americana, quem se liga no Rádio Esportes e só depende do Coelhão, esta retomada da liderança. Para isto, precisa vencer o CRB. Estava dando uma estudada no adversário do América, o Cirilo, o Adilson Matins daqui a pouco chega com novidades. Até então, o grande jogo do América na Série B, grande adversário, foi o Santos. Esse CRB, campeão estadual, vendeu caro o vice-campeonato da Copa do Nordeste, encarando de frente o Fortaleza, vivo na Copa do Brasil. Tem tudo, Cirilo, para ser um grande jogo. Para o América vale a liderança. Tem um confronto interessante de dois atacantes, Anselmo Ramon, do lado do Zomi, e o Fabinho, do nosso lado. Os dois com quatro gols, vice-artilheiros aí da Série B. Então, assim, vai ser um jogo bem legal. Posso dizer, de atrativos ainda, o América hoje estreia sua camisa branca, temporada 24, que ficou belíssima. O América tem novidade entre os relacionados, informação exclusiva da Itatiaia, o Alisson. O volante desfalcou o Coelho em cinco partidas, lesão na panturrilha direita, hoje está de volta. O volante Flávio está relacionado e hoje só para velhinhas. Ele quer de Salinas, comemorando hoje 24 anos. Tem novidade na arquibancada. O Cleberson, que está negociando com o Coelhão para se tornar o diretor técnico do América, vai acompanhar em loco esta partida. E o América com dúvida no meio campo. Ou dúvidas, Cirilo, deixa eu trazer primeiramente o Cauã de Almeida para falar aqui no Rádio Esportes desse adversário, desse duelo que para o América vale a liderança da Série B. Dizer que assim, né, esse nosso período dentro de casa são quase sete meses, né, sem derrota. Ele é muito importante porque a gente tem que dominar realmente os jogos em casa e os jogos em casa, ele tem uma importância muito grande para a competição, para a Série B. Então, quanto mais a gente acumular esse número de vitórias, essa pontuação máxima que a gente conseguir dentro de casa, mais próximo do objetivo a gente vai estar. E certamente a torcida americana, principalmente nos últimos jogos, assim, tem sido um fator muito positivo, né, eles têm abraçado mesmo e acreditado até o final e têm feito a diferença para a gente. Então, estou aqui convocando a torcida americana, que é muito importante que esteja um dia bonito, um horário bom, né, para se ver. Então, a gente espera, sim, o estádio com máxima lotação possível para nos ajudar bastante a conquistar essa importante vitória. Muito bem, está aí o Cauã de Almeida falando da importância desse jogo, o América defendendo essa invencibilidade na independência de mais de sete meses. Quanto ao time, Cirilo, eu vou até trazer um outro entrevistado, o Nicolas. Qual que é o detalhe? O Cauã de Almeida, a gente vem badalando, já escalando, né, o América? De Dalberson no gol, não tem o Matheus Henrique na direita, segue o Daniel Borges, que foi muito bem contra a Macaca. Não tem o Ricardo Silva suspenso, joga o Júlio. Ao lado do Éder, não tem o lateral esquerdo, o Marlon, joga o Nicolas. Daqui a pouco a gente fala do meio para frente, é justamente o Nicolas, o nosso outro entrevistado, falando da amizade que ele tem com o Marlon fora de campo e da responsabilidade de substituir um dos jogadores mais regulares do América na temporada. Acho que o Marlon está havendo um grande ano, né, estou muito feliz por ele, né, assim como pela equipe toda, pelo nosso desempenho. Então a nossa disputa tem sido muito sadia, né, diariamente, graças a Deus eu tenho uma amizade com ele muito boa, então valorizo muito isso, né, ele é um cara do bem, então a gente se dá super bem diariamente nos jogos, enfim. A nossa disputa é sadia, então acho que isso faz bem para o grupo, né, que quando você, por mais que você não esteja jogando muito, mas você está com o grupo, você está demonstrando que está ali, né, está feliz com o seu companheiro, está feliz com o desempenho, está feliz com as vitórias, então acho que isso é o mais importante, como eu disse, desde o começo do ano, a equipe toda, ela comprou a ideia disso, né, de um estar fortalecendo o outro, de um estar ajudando o outro, então isso é nada mais, é o fruto do nosso trabalho, né, o fruto da nossa amizade diariamente aqui, que vem tendo, né, esse desempenho aí aqui, todos estão aparecendo, todos estão se destacando, então valorizar isso daí. Tá aí, esse o Nicolas, que será o substituto do Marlon. Antes de falar do meio campo do Coelhão, um ataque, não tem dúvida, o Fabinho, eu disse, quatro gols, vice-artilheiro da Série B, e o seu companheiro de ataque deve ser o Renato Marques. O meio campo do América é o grande, é, o grande quê da questão. O Cauã de Almeida falou em duas formações, com três homens ou com quatro no meio campo. Ele tem a volta do Alê. O Felipe Amaral foi o melhor contra a Ponte Preta, o Alê volta na vaga do Felipe Amaral, jogando com Juninho, Benítez e Moisés, ou o Felipe Amaral é mantido, o Alê terá mais liberdade, e aí ele, com Juninho, e aí quem que sentaria? Benítez ou Moisés? O Benítez deu passe pra gol, é o jogador que mais tem assistências na Série B. Então o problema do América hoje, ou a solução, está no meio campo. Boa! Antes da gente falar de favoritismo pro jogo, vamos saber do CRB, a Dilson Martins está na área. Um abraço, boa tarde, a Dilson. Olá, Cirilo, boa tarde pra você e pra quem está acompanhando o Rádio Esportes. Quebrar tabu e afastar da zona do rebaixamento são objetivos do CRB. Bem, Cirilo, em nove jogos como visitante diante do América, são oito vitórias do Coelho e um empate. Por isso, Daniel Paulista vem a Belo Horizonte em busca desta primeira vitória. No Brasileiro, está em décimo quinto lugar, com oito pontos. Um apenas do décimo sétimo, que é o Botafogo de São Paulo. Daniel Paulista, ele não terá os zagueiros titulares. Fábio Alemão, suspenso, e Simon, lesionado. Na lateral esquerda, sem o titular, o William Formiga, deve jogar o experiente Jorge, de vinte e oito anos. Passagens pelo Palmeiras, Pluminense, Flamengo, Porto e também o Mônaco. O atacante uruguaio, La Bandeira, não veio pra Belo Horizonte. A diretoria não divulgou o motivo. O CRB, que é o vice-campeão da Copa do Nordeste. O provável time, pra logo mais, Matheus Albino, Hereda, Gustavo Henrique, Darlison e Jorge, Falcão, João Pedro e Gegê, Léo Pereira, Mike e o experiente. Anselmo Ramon, volto com você, Cirilo. Obrigado, Adilson. Léo, América, favoritíssimo no jogo de hoje ou não? Favorito, mas não favoritíssimo não. Sabe por quê? O time do CRB é um time bem arrumado, cara. Falava isso ontem com o Calazans aqui na turma do Bate-Bola. Se você pegar os últimos resultados, o comportamento do time do CRB, ele tem dado trabalho pra muita gente. É um time arrumadinho. Só que o América é o líder da Série B, né? Então, o América tem que conseguir mandar no jogo, tem feito bons jogos. Estou na mesma dúvida que o Calazans, se ele vai manter a formação com os quatro no meio campo, que funcionou no último jogo, ou se ele vai voltar com mais velocidade. O certo é que o América precisa vencer, Cirilo. Pra jogo em casa, tem que vencer. E cabe a brincadeira, porque hoje é sábado, pra ser líder da Série B, tem que ganhar do CRB. Tá ok, Léo Figueiredo. Você gostou, Edu? É, foi ótimo. Muito bom. O silêncio do Edu respondeu. O silêncio vai falar por ele. Ô, Edu, América favorita retomar a liderança hoje? É favorito, Cirilo, mas tem tudo pra ser um jogo bom, porque o futebol tem um aspecto que chama confiança. Os dois times estão confiantes, porque vem de bons jogos, apesar do CRB ter perdido a Copa do Nordeste. Tá cheio de confiança, porque encarou adversários superiores, equipes de Série A, Bahia eliminou, Fortaleza. E o América é muito confiante também. E pro Cauã, cara, é só notícia boa. O Calazans traz a boa participação do Felipe, mas e antes dele ter jogado? O América tava mal? O América tava bem, era uma preocupação. Puxa, perdeu o Alê, como é que vai ser? Aí entra o substituto e vai bem. Pô, ele ganhou uma opção, uma opção de jogar com menos um volante, com mais um volante, de ter mais um homem no meio, ou de seguir com três atacantes. São só notícias boas pro Cauã, e ele pode utilizar e montar o América de acordo com o que o adversário pode trazer de desconforto. Às vezes um adversário que vai exigir mais defensivamente do América, põe um homem a mais no meio. Um adversário em que o América vai ter a condição de jogar mais pelo lado, ter mais atacantes, coloque dois atacantes. Só notícia boa pro Cauã.